Fazer pagamentos pelo telefone celular e usar um cartão previamente carregado para quitar as despesas do mês. Tudo isso sem ser correntista. Uma medida regulamentada esta semana abre caminho para os bancos oferecerem esse tipo de produto. A ideia é promover a inclusão financeira. Em todo o país, já é comum pessoas usarem terminais eletrônicos para fazer todo e qualquer tipo de transação financeira. Mas tem muita gente que não se importa em esperar um pouco mais para resolver questões bancárias diretamente com o gerente. Eu gosto mais de vir pessoalmente, resolver meus problemas pessoalmente. Para tratar dinheiro com o banco, é só pessoal. Gosto de ver cara a cara. Cara a cara. É mais fácil a pessoa dizer sim ou não. E o telefone a pessoa diz não, mais com frequência. Já Maria tem um perfil mais virtual para realizar as transações financeiras. Há cerca de um ano, ela conheceu um aplicativo via celular para fazer transferências de valores e também pagar contas. A câmera do smartphone tem até leitor de código de barras. Com tanta facilidade e segurança, Maria vai a uma agência bancária somente em casos de extrema necessidade. É muito mais tranquilo. Você não precisa pegar o carro para ir em lugar nenhum, nem chamar alguém para ir com você. Às vezes, quando está tarde da noite, é o último dia para pagar. Principalmente aluguel, assim, do ateliê, que é coletivo, que não pode faltar, né? Cada um tem que dar a sua parte. Então, se você lembrou de última hora, você não tem que se preocupar com o horário. É só pegar o celular e fazer. Nesta semana, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil regulamentaram as atividades virtuais financeiras, que permitem ao cidadão, por exemplo, pagar contas e fazer outras transações, sem a necessidade de intermediação de uma instituição, como um banco. O objetivo é promover a inclusão financeira, reduzir custos e melhorar serviços. A ideia é oferecer contas correntes virtuais pré-pagas, vinculadas ao número de um telefone celular do cliente. Neste tipo de serviço, o correntista colocaria uma quantidade prévia de dinheiro no cartão para pagar contas, sacar valores e até mesmo transferir recursos. As empresas que quiserem oferecer os serviços terão seis meses para se adaptar e vão contar com o total suporte do Banco Central. O Banco do Brasil já oferece esse tipo de serviço. Para participar, basta ter um CPF e um celular de qualquer operadora. No primeiro momento, nós estamos querendo prover um serviço para os nossos clientes para que, em vez de eles sacarem dinheiro nos nossos terminais ATMs para entregar para pessoas não bancarizadas, eles possam emitir um produto, que é chamado BB Conta de Pagamentos, que já está atrelado à nova legislação recentemente anunciada pelo Banco Central, que permite que se tenha um instrumento muito mais ágil, muito mais eficiente de inclusão financeira dessas pessoas não bancarizadas. Então, nós vamos promover para que os nossos próprios clientes, em vez de entregar papel moeda para essas pessoas, eles possam, essas pessoas que se relacionam com piscineiros, diaristas, prestadores de serviços em geral, eles possam entregar um produto que seja um produto de inclusão financeira, inclusão e educação financeira. Esse é o nosso grande objetivo. Para saber sobre as novas medidas, você pode acessar o site do Banco Central.